Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são aquelas missões especiais aí da Nuzi mano No último episódio a gente realizou uma missão lá no laboratório lá da Humanilabs né galera? Você que não viu, o link dele está aí na descrição para você estar dando aquela conferida lá, beleza? Hoje mano, os terroristas resolveram atacar um matadouro galera para estar roubando toda a carne aqui galera Estão aqui nesse matadouro aqui, vocês vão ver no decorrer da missão aí que tem vários animais lá pendurados né? A carne só e tem do lado de fora tem alguns gados ali né? Algumas vacas vivas ainda mano, beleza? Como arma principal aqui galera, precisa nem te falar né? Vou usar a carabina especial aqui É a pistola, vou usar uma pistola diferente hoje galera Vamos usar uma pistola com silenciador? Pode ser né? É, pode ser uma pistola com silenciador, não, quero a pistola de combate Não esquece a pistola com silenciador A granada de gás lacrimogênica E eu optei por iniciar pela parte da frente aqui galera Que eu acho que é um lugar melhor, beleza? Então desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo E bora para a missão mano Chegamos aqui já galera, como vocês já podem ver Oh, calma aí gente, calma aí É, temos opções de ir ali por trás, passar por cima e ir entrando aqui mano Vamos começar adentrando a área Meu senhor, não tinha conselho de ficar aqui não, beleza? Pode ir embora Vamos começar a entrar aqui galera, com cautela Ali, ali, caraca moleque O maluco já botou a cara ali já e já tomou mano Já tomou ali já, não teve nem pano para ele não, tadinho Tadinho caramba né galera Ali, opa, vocês viram ali? O cara passou lá no cantinho O maluco passou lá no cantinho Vamos com calma, ali ó, ali ó Ó, ó, ó Ó o cara ali mano Ó o cara, tem um cara ali galera ó Ó a perna ó, no joelho, no joelho No joelho, tomou no joelho, tomou no joelho Tomou no joelho e morreu cara Esse daí é incrível Cadê meu time? Deixa eu reagrupar meu time aqui Bora rodar time, bora rodando Vamos avançando aí Opa, que isso? Opa, tem um cara aqui mano Tem um cara aqui ó, ó, ó Vai morrer com estilo porque esse é um cara legal Vai morrer só com um tirão na testa ó Toma, caraca, quem tá atirando em mim? Tem mais alguém atirando em mim galera Não sei de onde esses tiros estão vindo Caraca moleque Ah, o cara tá lá atrás ó O cara tá lá atrás ó Caraca velho Acertei, acertei o maluco lá Acertei o maluco galera Aquele dali já era Aquele dali não levanta mais não Deixa eu pegar minha Perdi meu colete quase todo aqui galera Nossa, tem muitos indivíduos aqui como vocês podem ver hein Perdi meu colete aqui quase todo velho A prova de balas Porque tinha um indivíduo que tava me acertando aí de shotgun Eita cara, se cobre maluco Nossa Caraca moleque Se cobre ali mano Se cobre, se cobre aí, se cobre aí Bota a cara aí de novo vacilão Bota a cara Bota a cara Bota a cara que vai tomar trouxão Bota a cara Aqui é tropa de elite rapaz Aqui é tropa de elite rapaz Matamos dois coelhos ali com uma cajadada só galera ó Olha aqui galera As cabeças de gado aí ó Isso aqui é tudo boi mano Como vocês já podem ver porque aqui é um matadouro né galera A carne que sai daqui vai direto para o açougue mano Opa, tô escutando Opa, ó os tiros Nossa, o cara tá ali mano O cara tá ali ó Ó, 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 ó Errou tudo, ele errou tudo Ele errou todos os tiros galera Vamos avançar aqui, vamos avançar com cautela Calmou maluco, calmou Parou de gracinha aí Deita aí e vai dormir um pouquinho vacilão Já era pra tu Vamos avançando galera Ali, 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 ali gente Tadinho Tadinho gente Tadinho gente Tadinho gente Galera, eu tô sem colete aí a prova de bala Já perdi ele todo E como vocês estão vendo Agora se eu começar a tomar tiro Eu vou começar a perder sangue mano Vou começar a perder sangue Ali ó Ali eu não consigo ter uma visão boa de quem tá ali Então vou tacar os gás lacrimogêneos lá né galera Pra tá atrapalhando né Pra tá deixando os malucos meio que grogues né E agora vamos avançar mano O gás já foi lançado Olha lá ó, tem um cara ali mano Tem um cara ali ó Vocês viram? Tem um cara ali ó Isso, vem, vem, vem Toma, toma, toma vacilão Vamos vir aqui pro cantinho Pra ver se a gente encontra mais algum indivíduo Não, aqui parece que não tem ninguém galera O gás, galera, o gás lacrimogêneos não faz efeito na gente Porque a gente tá de máscara, beleza? Opa, opa, opa Tem um maluco aqui mano Tem um maluco aqui ó Vou atacar a cara vacilão Até agora ninguém no meu time morreu hein galera Isso aí é bom cara Isso aí é bom Ali, ali, ali Toma na costela Vacilão Aqui, ah, tadinho Nossa O cara levantou na hora moleque Aquele lá já era Aquele lá já morreu Aquele lá já morreu galera Ali, toma Caraca moleque Vamos colocar em primeira pessoa galera Pra aumentar um pouco aí a dificuldade E vamos avançando Mas avançando sempre com cautela mano Opa, tô escutando barulhos Olha lá, a gente tem Olha lá, nossa Nossa, era só ele que faltava galera Foi só um tiro mano Ele colocou o braço pra fora ali E tomou no coco Pois é galera Ó, nós levamos aí Essa missão foi rapidinha cara 4 minutos e 33 segundos aí Nós matamos os 14 indivíduos Que estavam aqui no local Não matamos nenhuma pessoa inocente Ninguém do nosso time morreu galera E nós completamos essa missão aí Com 100% Medalha de ouro galera Então, desde já galera Eu conto com o like de vocês aí Beleza? Não se esqueçam de estar deixando o joinha aí Pra tá fortalecendo o canal Você que tá assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve Para não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui